No ginásio Joaquim Prestes, Leite serviu Juninho para o Mangueirinha sair na frente do Guarapuava, 1x0. Mas o Cade reagiu, Evinho encontrou Caio, que bateu forte, 1x1. No segundo tempo, João Vítor encontrou Kelvin, virando o jogo para o Guarapuava, 2x1. E quando a Deyrton chutou, o goleiro Gui defendeu e mandou de longe para fechar o jogo. Guarapuava, 3x1 pela 13ª rodada da Série Ouro.